Fala Marombeiro, o Jorlan Vieira em live criticando a galera que foi em evento recente em São Paulo e confira também Fabrício Pacholoc e Júnior comentando sobre o top 2 tudo isso no vídeo de hoje, já deixa o like e se inscreve no canal, tamo junto se não não cai na graça, se não cai na graça filho, acabou vou falar outro, vou dar um outro exemplo pra vocês eu fui no campeonato ontem fazer presença lá no 212 ver lá na Max, porra, foi top pra caralho, maneiro, entendeu? e assim, cara, é foda, não tem como eu não ir deixa eu ver, eu não ir pro passado eu ir no campeonato no passado, até mesmo competindo cara, era uma energia fodida fodida, 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 brother, fodida gente pra caralho gritando, não sei o que, porra, maneiro, maneiro eu gostava daquela energia, eu achava do caralho, sacou? muito top ontem porra, um campeonato profissional, cara, sei lá top pra caralho o campeonato porra, os atletas estavam num nível muito bom cara, o pessoal fazia coreografia posava, fazia confronto porra, mal rolava um uhul cara, eu estraei aquilo, juro por Deus que eu estraei aquilo falei assim, cara a igreja tem mais movimento tem mais barulho vai ser mais legal né, por quê? o cara vai, faz uma porra, bota uma puta música aí vai lá, aí chama a galera e bate palma só falta falar assim porra, dá uma moral aí só falta falar assim, né e o pessoal assim, olhando o campeonato o pessoal me enrola assim, olhando os caras aí no final bate duas palmas parece que tá batendo palma pra acender a luz, né aí acende a luz eu falei assim caralho, bicho mudou muito, cara porra, mudou demais essa porra puta que pariu sério mudou muito, cara o único campeonato que eu vejo que tem isso pelo menos que eu tava perto pra assistir é o Arnold né que também puta que pariu o Arnold, né caralho era pra vir abaixo o bagulho porra sacou? Copa do Mundo sei lá eu falei porra cara, não tem vou te falar tendo plateia ou não não tem nem diferença não tem nem diferença não tem diferença podia botar os árbitros ali fechar a porta deixar só os caras ali posando pra arbitragem ali e acabou pode ir embora porque parece sabe eu senti a sensação que não me agradou saco é? não agradou não me agradou não me deu aquela vontade assim, caralho vou treinar meu irmão porque o cara tá naquele palco ali com essa galera gritando porra, maneiro confronto, caralho não aí o Felipe me ganha o campeonato ah, Felipe ganha meu irmão a galera levantou e já foi embora assim, ó bum foi embora ninguém, porra ficou assim a maioria foi embora mas ficou pouca gente pra ouvir o discurso dele né e tal sei lá, cara eu não sei, cara eu não sei se eu sou diferente se eu tô pensando errado se eu sou maluco se eu tô querendo demais se eu tô exigindo muito mas eu não sei, cara sacou? todo mundo meteu o pé assim, ó eu falei, ué era melhor ver pelo Instagram, porra mas é emocionante não sei sacou? sinistro, brother sinistro, sinistro 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 é porque quem tá chegando agora competindo agora de repente, pô mas é assim mesmo tá maneiro foda-se pô, mas eu que tenho 23 anos aí de competição e já vi porra quase porrada com o meio campeonato com a de torcida é muito diferente ver hoje, entendeu? muito diferente agora na internet não é mó barulho porra, é gente pra caralho falando opinando não sei o que eu queria ver essa galera num campeonato porra, gritando batendo pau porra, tá mó merda essa porra ou então, ó tá bom pra caralho é isso aí, porra vai se fuder eu queria ver essa porra energia, mano mas não energia tá aqui, ó celular vou falar dele, ó vou elogiar ele agora agora eu vou falar mal dele puta que pariu, ó aí, ó aqui tá vendo? tá sem perna, ó aqui o cu dela, ó olha que merda aqui, ó olha o outro porra nem fez dieta porra, pega essa energia e vai pra merda do campeonato meu irmão leva pros teus amigos tua mulher porra, sei lá tuas cacetas faz o caralho compra umas pipoquinha porra, vamos ver aqui porra, legal maneiro ou então uh, vai tomar no cu foda-se agora meu irmão vai ser um cemitério aquela porra aí os caras vêm pro Brasil faz um puta evento né pra poder trazer a porra do campeonato pra cá porque antigamente todo mundo reclamava isso aí eu vou ter que defender né ai, não tem campeonato aqui não sei o que caralho agora tem ninguém vai ninguém vai, cara ninguém vai, brother eu falei puta que pariu cadê o pessoal que fala que ama eu amo o esporte eu amo essa porra amo oh eu amo amo o que, cara é, porra eu fui emocionado só que oé porra foda boa noite boa noite boa noite meu povo tinha trafézão segundo lugar na terceira maior competição do mundo foi na trave foi quase né pra exemplo passou perto foi nos detalhes ali a gente queria muito primeiro lugar não veio mas estou muito feliz de ir pro Júnior de ter conseguido um top 2 perdendo só pro cara ali top 10 do Olympia e no terceiro maior competição do mundo e o feedback foi próximo muito próximo ganhei muitas coisas dele o feedback foi o que faltava ali um pouquinho mais de detalhes foi o que eles pediram no dorsal esse é o principal feedback a ser trabalhado então bora pra cima né vamos estudar um próximo show passou pertinho essa vaga mas ele foi muito visto isso é muito bom muito elogiado né por exemplo muito elogiado todo mundo famoso aqui a galera pedindo pra tirar foto muito elogiado quando chamaram eu no segundo lugar o público questionou né fez um mal que estava todo mundo esperando porque teve pouco confronto então eu fiquei até surpreso de ter sido chamado em segundo mas o trabalho foi bem feito foi o nosso melhor trabalho melhor finalização a finalização mais tranquila melhor físico e agora a gente tem esse feedback positivo né só do detalhamentozinho nas costas que a gente achava um ponto forte e vou tentar trazer mais um detalhamento é o Júnior tem bastante largura de dorsal que os pediram foi mais detalhe ali né então a gente vai trabalhar sobre a questão da altura ele bateu no 86 então a gente a gente nunca tinha tentado alongar fazer nada porque sempre sobrou peso mas como era uma margem muito pequena era apenas um centímetro a gente dessa vez tentou fazer o alongamento tração de vértebras pra ver se a gente depois queria bater e foi fácil a gente mexeu pouco ali alongou um pouquinho ele bateu 1,86 então a a margem de peso subiu e vai sobrar bastante peso ainda pra bater mais 6 quilinhos pra gente martelar nas costas dá pra colocar 6 quilos de dorsal aí mais um minuto nas costas que já é carnudo vai ficar mais mas isso aí galera tá feliz passar pra casa feliz tem 4 competições no Brasil pra gente tentar a vaga quem sabe pegar uma outra próxima mas eu quero descansar o físico mas esse ano tenho certeza que a gente vai conseguir a vaga pra mim estamos juntos só passei pra dar um alô pra vocês um aquele abraço valeu galera obrigado obrigado Obrigado.